Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do goleiraço OZ, o irmão mais velho do OZ Junior, lá do nosso modo carreira de goleiro no FIFA 23. Estamos aqui preparados para dar a volta por cima com o time do Goiás encarando o São Paulo no Morumbi. O nosso time no último episódio, para quem não assistiu, foi eliminado na pré-libertadores e também na Copa do Brasil. Há rumores que sim, o OZ pode sair do Goiás na próxima janela, que abre em breve e pode jogar em um grande clube do futebol brasileiro. Ele já disse que recebeu, não de forma concreta, de forma oficial, mas já recebeu algumas ofertas e está analisando. Inclusive hoje, provavelmente, ele vai revelar para todos o seu time do coração. Galera está comparecendo aí, já detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora para mais um vídeo. E o Zasso no PES 2021. Rodriguinho preparado nela, mandou fechado, o OZ dá um soco nela. Rodriguinho vai mandar ela na área, mandou fechado no primeiro pau. Defesa do Goiás, afasta a sobra, ainda está com o tricolor. Colorado vai bater, não bate, toca no André dele para o busto. Defendeu, OZ! Com as pernas ele manda para escanteio, se liga, bola queima a roupa, veio veneno para o nosso goleirão. E ele defende com o joelho direito. Rodriguinho manda mais uma, agora um pouco aberta, não deu para sair de soco. Olha o Colorado, defendeu, OZ, gol ficou aberto. Ave Maria Goiás, meu, a crise está feia para a gente. Mais São Paulo Bustos, bateu cara, cara com o OZ, mas saiu fraquinho. E o goleirão já aciona lá o ataque, vamos ver se dá para chegar junto. Rodriguinho provavelmente vai querer mandar ela direta, é o que ele faz, OZ! Mandou no contrapé, a gente recupera e faz uma defesaça. 1x0 foi graças ao goleirão, porque era para ter sido muito mais. 4 rodadas então, Goiás 12º, há quem diga que a nossa briga esse ano vai ser contra o rebaixamento. O time caiu demais de rendimento. Bora então no Raile Pinheiro, em que era o time do Peixe, é mais um jogo quinta rodada. E deu ruim né, velho? Ah tá, sinceramente cara, continuar desse jeito a gente vai sim ser rebaixado. Olha a jogada, eu imaginava que a defesa ia pegar tranquilo, eram dois zagueiros. Deixou ele dominar ali, olhar, preparar, virar e bater no gol. Impressionante como a zaga foi, ó, muito tranquilinha, ninguém deu bote. E vai ter essa última bola aí, última bola, lançamento em versão top demais. O goleiro saiu praticamente fora da área, mas ele pega. 1x0 no primeiro tempo, finalmente a gente tentou uma jogada de ataque. Bem melhor no segundo tempo, a única chance clara em cima do Goiás. Ele finalizou caindo e o Mazotti pegou. Vem bola ali no alto, vai pegar firme. O Juan tava preparado pra meter o segundo dele, o segundo do Santos. Outra bola enfiada aí pro Juan, na cara do Rosé. 2x0 pro Santos. Vem o Juan de novo, experimentando de fora da área. Tem o último lance do jogo com o Soteudo. Bola no chão pro Camacho, dominou, puxou, devolveu no Soteudo. Aí vai chegar, invadiu a área, tenta jogar no individual pra finalizar. Chegou a nossa defesa e vai acabar o jogo, cara. Fim de papo, 2x0, outra derrota em casa. E é só pedreira, hein, véi. Arena da Baixada agora contra o Furacão. Vai ser mais um sufoco pro AZ. Furacão começa na pressão, matou de novo, Marlos. Goiás fechadinho, nosso treinador viu que a coisa tá feia, meteu uma retranca. Marcelo Cirino experimenta na primeira. E o AZ defende e sai jogando bem. Porém, Marquinhos Gabriel fez o corta-luz pro cara do Atlético. Vem mais uma bola, o AZ defende. Pede essa aqui, devolve num 2, cara. Vamos, time, reage. Aí o Canob, bola com desvio. A muralha vai defendendo de novo. O Furacão segue martelando, cara. Batendo, batendo, batendo. Uma hora não vai ter como pegar. 28 minutos, tem o Cirino de novo, eu falei. Pegou contra a pé do AZ. A gente deu um passo pro outro lado. Ele bateu no oposto. Olha aí, cara. Olha, na hora, no momento exato que a gente deu um passo pro lado, velho. A contra pé é complicado demais. Mesmo aí pro AZ, que é um grande goleiro. Mas o 74 de overall não nos deu força pra reagir de volta. E chegou o Matheus Fernandes. Tentou o drible. Vai acabar 1x0. O Furacão só administra no segundo tempo. E aí a gente segue apático no ataque. O time já caiu pra décima sexta posição com 5 pontos. Já, mano, há um pontinho de cair pra zona da degola. Voltamos a jogar em casa agora contra o dragão Atlético Goianiense. É mais do que obrigação voltar a vencer no campeonato e conquistar a segunda vitória. De olho nela, hein? Baralhas na cobrança. Ele que bate muito bem. Preparou, mandou no travessão. Rebote ainda com o dragão. Vai o Hickson. Tenta limpar pra chutar. Finalização pra fora. E a chance de ouro aí do Goiás, hein? Bola pra parar pro meio. Chegar batendo de qualquer jeito. Mas foi no susto. Peglon Hickson. Ainda com o Atlético Goianiense tentando alguma coisa, o Goiás teve uma chance também. E olha o Churin fazendo um a zero. Eu não acredito, véi. Como que o time dá uma bobeira dessa? Bola cruzada. Eles tinham dois marcando contra dois no ataque. Mas o Churin escapa. E a gente também falha, né? Essa bola era muito defensável aí pro OZ. Olha só. A gente foi pra espalmar pra cima. Acabou pegando na mão de alface. E o OZ vem pro ataque, hein? Vamos tentar a última bola aí do primeiro tempo. Tapa de lado. Acompanha a jogada. Passei, irmão. Mandou OZ. Espalma o rebote. Rede. Aí sai, time. Não pode desistir. Gol do Goiás. Gol de Nicolás. Quase foi do OZ. Mas o que vale é balançar a rede e seguir, mano. A gente não pode perder esse gol, esse jogo em casa. Vai complicar demais pra gente. E o Luiz Fernando ganhou de dois. Segue o lance. Caraca, ele não deu falta. Ah, deu. Eu achei que ele não tinha dado, mano. Foi muita falta. E o Luiz Fernando ia sair na cara do OZ. Graças a Deus, Juizão. Deu essa falta. Alguém parou a jogada ali. Baralhas nela. Vem batida. OZ. Tranquilo. E ainda faz uma gracinha ali pra dominar a bola na sequência. Aí tem a batida no meio. Defendeu com os pés. OZ. Vamos se atirar pro ataque, velho. Um empate não adianta estar em casa. Mas aí não dá, né? O time não para uma bola lá no ataque. Tá igual peteca. Bate lá e volta. Agora recuperou aí o nosso camisa 9. Um minuto de acréscimo. O OZ tá chegando. Será que dá tempo? Ele perdeu. Ele não cruzou. Ele não tocou. Ele perdeu essa posse de bola. Fim de papo. E agora a partida é contra eles, né? O todo poderoso Corinthians, né? O Kimi Karena. Jogou mais do que difícil. Mas é hora da gente buscar os nossos maiores perigos. E superá-los pra mostrar a força que o Goiás vai ter. Pra sair dessa zona do rebaixamento. Que entramos após o empate aí no último jogo. E o Roberto. Vem o Corinthians já no começo. No ataque. Bateu em cima a volta. Leonatel e Yuri de novo experimentam a caixa. Gol do Corinthians. Tá parecendo treinamento pra eles. Mini escanteio pro Timão. Yuri Alberto meteu essa na área. Cabeçada. Vem por cima do Fagner. Na verdade foi o nosso zagueirão que tirou. Então é escanteio já cobrado pelo Cantillo. Bola sobrando pro Adson. Dentro da área ele domina. Tenta o giro. Consegue. E vai tocando. Leonatel pro meio. Rony bola desviada no zagueiro. Rony novamente. Yuri Alberto. Cacetada mais um escanteio. Enfiada de bola tá no Adson. Ele gira. 42 minutos. Corinthians querendo o terceiro. A cavadinha era no Yuri que tava completamente livre. Como o time tá frágil. Perdeu. Perdeu essa. Vai tomar banho. Na moral mano. O cara perdeu ali na saída de bola. E o Juliano meteu um golaço. A gente tava partindo pra ir lá na frente né. Pra dar opção de passe. Olha só o que ele fez cara. Incrível como o time tá. Mano. Ridículo nesse ano. Leonatel. Toque no Yuri. A batida. 3 a 0. Estamos sendo humilhados cara. Não tá fácil. A gente é um jogador. Somos um jogador de seleção brasileira. A gente tem o sonho de jogar uma copa do mundo. Mas ficar aqui no Goiás. Desse jeito a gente tá acabando com a nossa carreira. Cantígio mete ela na área. O Yuri esperava ela ali no alto. Mas acabou sobrando com o Fábio Santos. Cantígio. Juliano. Corinthians. Passeia em campo. A torcida. A fiel torcida vai comemorando. Aí o Leonatel. A gente não tá encarando o N11 né. Pra nossa sorte. O N11 não tá aqui no jogo. E ele tá no banco de reservas. Olha. Se liga. O N11 tá ali no banco. Pode entrar a qualquer momento. Quem sabe. Talvez no lugar do Yuri Alberto. Expectativa pra ter o encontro. N11. O Z. Será que vai ser hoje? Aí a bola do Juliano. Eles trabalham. Eles tentam. Leonatel. Cruzamento. Yuri. Vai. Busca o Z. E segue o N11 no banco. Roger Guedes. Dominou. Cavou essa falta. Juizão. Jamar. Que tem bola perigosa pro Corinthians. Yuri Alberto preparado. Cartão amarelo aí pro Reinaldo. Yuri bateu. O OZ defende. E não vai ser hoje hein. Vai acabar o jogo. Não vai ser hoje o nosso encontro com o N11. Fim de papo pra esquecer essa partida Goiás. Pelo amor de Deus. E temos agora um rubro negro. O esporte de Recife. Aproveitando esse gancho. O AZ deu entrevista aí pra um podcast. E sim cara. Ele assumiu ser torcedor do Flamengo. É isso mesmo. Há fatos e muitas pessoas questionam. E dizem que o N11 é torcedor do Corinthians. Ele brilhou demais lá no timão. E agora a gente tá descobrindo que o AZ sim. De certo. De fato. É torcedor do Mengão. Será que ele vai jogar ainda no Flamengo em algum momento da sua carreira? Quatro minutos. Agora sim hein. Marquinhos. Gabriel. Goiás. 1 a 0. Esse é o jeito que o time tem que jogar. Aproveitando ali o Pedro Raul fez o pivô. Boa trama. O passe no Marquinhos. E o chute cruzado indefensável. E vai fazer mais um hein. Preparou ali na cara do goleiro. 2 a 0 pro Goiás. Pedro Raul. Balança a rede. Olha só como tá fácil. Essa zaga do esporte não marca. O Pedro disparou. Ficou no mano. Ah mano. Mano. 3. 3 a 0. 3 a 0. Pedro Raul. Tá uma avalanche. O time tá afundando o esporte. Pedro Raul novamente fazendo o pivô. Só que dessa vez não tocando. E sim finalizando. E o esporte tenta descontar. E o Luciano Juba vai chegando. Olhou pra área. Não tem espaço pra cruzar. A marcação tá em cima. Agora dá né cara. Mas ele não quer. Ele vai dominando. Vai segurando. Tentando cavar a falta. Sobrou ainda com o Cáceres. E agora sim bola pro esporte. A sobra é a do esporte. Eles chegam novamente de olho nesse lance cara. Volta todo mundo ali pra marcar. Vamos tentar não tomar. Gol. Chute no meio. Opa. Quase que o Camisa 6 me atrapalha e machuca ainda. Cáceres faz o cruzamento. Bola passa por todo mundo. E quase entra direto. Aí o Goiás tenta fazer o quarto gol. Bola pro Marquinhos. Gabriel invadiu a área. Meteu essa no Pedro. Raul. Como essa bola não entra. Wagner Love. Gira pra lá. Gira pra cá. Tocou pro Parraguês. E tem falta. E é uma falta praticamente dentro da área. Quase um pênalti. Vamos ver qual leva aí. Segura. Vai que é tu. O Z. O Juba na batida. Vai mandar no canto oposto. Mandou na barreira. Volta no Vanegas. O esporte joga bem melhor o segundo tempo. A gente parece que resolveu ficar só na retranca mesmo. Depois dos três. Tem bola cruzada ali. Parraguês. No meio do gol. O Azee fica com ela. E já sai pro Marquinhos Gabriel. Aliás, pro Pedro Raul, né? Vamos ver quanto de acréscimo. Dois minutos. Vai. Dá pra descer. Vai. Dá pra ir pro ataque. Quem sabe o Azee. O golzinho dele. Vai, moleque. Vai. Na passagem. Ele domina. Ele encara a marcação. Tenta o drible. Ele não tem habilidade pra drible. Eu tentei fazer o que a gente faz com o N11. Mas não deu. Pelo menos, cara. Esse episódio vai terminando de uma forma mais feliz. Com um pouquinho de esperança. Que a gente pode sim brigar contra o rebaixamento. Mas dá pra melhorar bastante. Depois de duas rodadas na zona da degola. Essa vitória já nos coloca em décimo terceiro. Tá bom, hein, cara? E o time do coração do Azee tá melhor ainda. 74 em overall. Daqui a pouco abre a janela. Será que pinta a oferta de um grande clube do Brasil? Será que a gente vai pra Copa? Estamos convocados aí pro penúltimo, né? A penúltima convocação pra Copa. E esperamos que a gente vá, literalmente, pra Copa, né? Tamo junto. E até a próxima, rapaziada.